O sambinha, esse sambinha eu fiz, chama-se Dê, é um sambinha que eu chamo de samba da solidariedade, da generosidade. Vamos ver se eu lembro, porque faz tempo que eu não toco, e eu tô sem a letra aqui também. Se der, parei de pensar só em você, deixei de dizer muito, se der, não quer, porque se liga aí, Não diga que não dá para se dar, pois se doando a gente se dói menos é, não bota fé. Se der, cede só um pouco de você, a recompensa pensa é imensa sim, compensa enfim se der. Se der, se der, esquece o que um dia você for, nem pense no que um dia ainda será lá fora. Descer, voltar que tão vaidoso você construiu, e derrubar o muro do passado e do futuro, Que tão lindo presente o agora, se der, parei de pensar só em você, deixei de dizer me dou, se der, não quer, porque... Amém. 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 Amém.